Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Rapaziada, bora testar esse novo itemzão aí que chegou, né? Chegou... Acho que foi ontem. O item da força da corrosão que é um item secundário, podemos dizer, é um item que... A besta veloz. Que não é um item completo, não é como se fosse um item full. Né? Mas... Mano, que bagunça, né, velho? Ficou com medo, sendo que a gente, tipo, é o mesmo boneco, what the fuck? Enfim, rapaziada. Aí eu vi uma aquelas casinhas pra ele dar aquela testada, já vou começar pela... Eu vou começar por isso já, mano. Quero nem saber. Mano, é três... Bagulhinho. Quero só ver, velho. Se eu vou conseguir solar... Minha clone com... Esse item. Ah, qual foi? Cola aí, mano. O cara que ela usou inspirar agora. Ah, qual foi, mano? Bora trocar aquele ideia, velho. Maluco chato. Pô, com medo do que, mano? A gente é o mesmo boneco, velho. Caiu uma fone, né? Esqueci, mano. Vou ter que cuidar, mano. Olha a fone por aqui. Sei, beijão. Se virei, meu parceiro. A fone vai pra lá. Mano, pai, vai só... Roubar a clore, tá? Toma. Valeu, meu parça. Tamo junto, amigão. Você é um amigo, amigo. Olha esse cara, mano. Para de ser bundão, cara. Vim trocar aquele x1. X1 sincero, velho. Saber não vai pegar level 4 ali, eu acho. Não, não pegou. E eu nem roubei o x1 dele, velho. Mano, muito bom. Cara, que bundão, tá? Mano, a gente dá o mesmo dano. A gente... É o mesmo boneco. Mano, ainda bem que é um Saber. Mano, o Uta nem é um Saber. Tá em choque, porra. Aí, meu chapa. Isso aí, mano. Pô, tá com medo da... Nossa, morreu. Quase. Caralho, o bagulho ali pra nós. Ó. Valeu, meu mano. Tamo junto. O cara se mata pra fazer o bagulho, leque. O pai só dá ali o... One tap aí. Completamos, hein, rapaziada. Besta veloz. Quero ver, hein, mano. Se tá o... Se tá o bicho mesmo. Ó, a vingança. Assim? Eu não vou ali porque eu tô com medo da Fanny, mano. Sei lá. Não curto Fanny. Eu tenho... Mano, cadê o cara, velho? Cadê o B, será? Pô, sai da lane então, cara. Vai lá pro mid lá, mano. Ó. Caraca. Você viu que eu inspirava, rapaziada. Bate muito rápido, mano. É. Puta, eu errei a Uchi. Morri. Eu morri porque eu errei a Uchi. Cara, eu morri porque eu errei a Uchi, velho. Mano, para de limpar a minha lane, seu doente. Porra, vai pra sua XP lá. Eu sei lá onde você tava. Sai daqui. Sai daqui. Esse cara vai tomar um vapão na cara, mano. Que eu não quero nem ver, meu parceiro. Eu acho que foi eu que tomei um vapão na cara, mano. Rapaziada, eu vou fazer uma build diferente na Hanabi, mano. Eu vou fazer uma build full versus ataque, só que sem crítico, tá ligado? Nossa, mano. O que essa fã tá fazendo aqui embaixo, cara? Pega ela, Eldora. Ó, eu vou servir de isca aqui, Eldora. Pra você, hein, mano. Vem, Eldora. Vem, Eldora. Vem, Eldora. Ai, Eldora. Tá onde se de um som veio, cara? Bora, ciberzão. Começar a focar aí, meu parceiro. Tem uma Hanabi aqui, mano. Pra tu matar toda hora, velho. Você tá brincando de casinha, mano? Vou ficar quietinho aqui, mano. Certamente estou invisível. Até focando lá no meio. Mano, se eu botar a cara aqui, a fã vai vir, mano. Tenho certeza disso. Por isso que eu vou ficar quietinho só farmando na moita, tá ligado? Ai, a fã tá lá no meio, lá. Deixa lá, deixa lá. Vai fazer uma build diferente, hein, rapaziada. Eu vou fazer a build do Cloud na Hanabi, mano. Já viu essa, já? Vai ver agora, mano. Mano, ele é muito burro, velho. Ele não entendeu ainda como é que funciona o boneco. Mas eu entendi. Toma ali. Meu Deus! Meu Deus! Depois eu... Caraca, mano. Pra fazer a melhor build que vocês... Mano, só espeta ela, tá ligado? Aí, ó. Vem com o pai, porra. Tá maluco? Já, já. O carro alegórico passa aí, hein? Rapaziada, agora eu vou fazer o bastão dourado, mano. É simplesmente a build do Cloud, mano. Simplesmente a build do Cloud. Mano, eu fico ativando essa primeira achando que eu tô... Com a Hanabi antiga, mano. Mano, é ruimzinho, tá? Vou falar pra você, velho. É sofrido, velho. Jogar de Hanabi com essa build aqui, velho. É muito sofrido. Mas a gente tenta, né? Tudo pela criação de conteúdo. Bora, Marti. Se eu vou ser você e eu... Contra um inimigo maior. Ó, e ele tá ali, ó, tá? Mas o pai tá de escudinho. Relaxa. O pai não toma controle, não. Agora toma. Mano, morreu três malucos lá. Vou vazar daqui, velho, falou. Que maréim desse, tão maluco? Well play mesmo. Marçal no top, mano. Que vida louca, hein? Eu jurava que ia dar bom essa build, mano. Eu imaginava derretendo todo mundo com essa build, velho. Sem meme. Falar, mano, eu vou derreter todo mundo com essa build aqui, velho. E eu vou ser aclamado como o novo rei do meta, velho. O descoberto. O descoberto. O descoberto. O descoberto. O descoberto. Sai fora, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, acabou o meu escudo. Ai, velho. É, a vida é assim, né, mano? Passando dourado na mão, rapaziada. Bora fazer agora uma penetração, né, mano? Aqui não tem como... É, meu mano. Tem dano, tá? Caraca, eu fiz double kill, fi. Sai fora! Meu Deus. Meu Deus, tô vivo. Caraca, tô vivo, porra. Vem com o pai. Ih, ih, ih. Dale! Caraca, eles fez um triple kill lá que eu nem... Eu nem sei como, tá? Eu não faço ideia. Isso aí, meu mano. É isso, meu nobre. Caraca, deu bom, hein? Eu vou limpar esse top é um milhão aqui e vou vazar, mano. Caraca, vai ver o louco que nós tá batendo. Tá, Jolfi? Nossa, a fone vai vir aqui, mano. Vou dar B. Tinha uma fone ali, velho. Que medo. Nossa, que perigo esse Johnson. Andando por aí, mano. Nova Hanabi tá valendo a pena. Se usar essa build que eu tô usando aqui, meu mano... Tá, tá valendo muito, tá? Se usar agora aquela build lá, Frajuta... Tá nada, mano. É a mesma Hanabi. Você sabe eu jogar e tem uma build boa. Olha a indireta do maluco. Olha a indireta do cara. Ele tá achando quando tu manjado essas indiretas dele, não? Ahn. O pai tá aqui, fi. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Aí, ó. Fala da build do pai aí. O pai fez double... Nossa, mano. Cara, eu simplesmente carreguei e eles conseguiram perder ainda, velho. É isso, né, mano? É o GG agora. Dá GG não, mano. Pra que dá GG? Sai pra brincar, velho. Sai pra brincar. É isso, rapaziada. Mano. Sei lá, velho. Ela tá dando, tá ligado? Mas eu acho que a de crítica ainda é melhor, tá ligado? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do likezão. Ficando pra aqui pra sempre. Tchau. Ficando pra aqui. Tchau. 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 Tchau.